Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das duas horas da tarde do último domingo no contorno norte em Rolândia, próximo ao Jardim Cidade Verde. O acidente envolveu uma estrada com placas de Arapongas e um carro Corsa com placas de Rolândia. De acordo com informações apuradas, no local do acidente, os veículos seguiam ao mesmo sentido. Quando o Corsa rodou na pista e a caminhonete-estrada, que vinha logo atrás, acabou se chocando. O condutor do Corsa, identificado como Jorge de Lima Gardim Neto, de 52 anos, veio a óbito ainda no local. Socorristas do SEAT deslocaram para realizar o atendimento. A ambulância avançada do SAMU também deslocou em apoio aos bombeiros, mas nada podem fazer. Jorge foi encaminhado ao Hospital São Rafael e, posteriormente, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina. O condutor da estrada, não identificado, sofreu apenas um corte na boca e também foi encaminhado ao Hospital São Rafael. Sim, por volta de 15 horas do sábado estava chovendo e um veículo Corsa rodou na pista, deu um 360 grau. Então, teve uma colisão traseira com o veículo estrada, onde o condutor do Corsa veio a óbito no local devido ao impacto do acidente. Quando a equipe do SEAT foi acionada e chegou no local, qual que foi ali a situação verificada pelos socorristas? O pessoal chegou na ocorrência, foi informado para o Corpo de Bombeiros que havia uma vítima presa nas ferragens. Deslocou-se, então, o caminhão e a ambulância para fazer o desencarceramento da vítima, mas o condutor do Corsa não estava encarcerado. Ele estava apenas no banco de trás devido ao impacto com o outro veículo. Bom, ele foi a óbito no local ou ainda o SEAT deu tempo aí de levá-lo, encaminhá-lo, tentar encaminhá-lo ao hospital? Sim, ele foi a óbito no local devido ao impacto mesmo do acidente. Mas tipos aí de ferimentos, de causas aí que poderiam ter levado ele a óbito naquele momento, sargento? Segundo a informação da equipe do SEAT que esteve no local, ele teve um traumatismo crâniano grave e também ele quebrou o pescoço ali devido a ele estar sem cinto de segurança. Bom, o segundo carro envolvido, a estrada, o condutor também ficou ferido. Como que foi o atendimento ali? O SAMU que fez o atendimento dele? Sim, foi solicitado também a ambulância médica do SAMU para o local devido à gravidade do acidente e essa vítima da estrada foi encaminhada pela equipe do SAMU para o Hospital São Rafael. A equipe do Corpo de Bombeiros teve informações se ele estava também em estado grave ou somente aí em ferimentos leves? Como que estava a situação dele? A informação do pessoal nosso é que o estado dele é estado leve, é uma vítima código 1, código 2. Sargento, este é o segundo óbito registrado por acidente de trânsito no contorno norte em Rolândia. Exato, este ano já é o segundo óbito. Ali é uma pista até bem sinalizada, mas infelizmente a imprudência ainda vem tirando vidas naquele local.